Meu nome é José Aldo Junho, agora eu sou pra Torafighter. . 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 Vai pro cima ou ombro? Vai pro cima e depois tá com o seu. Vamo pro cima. Vamo! Vesta o ombro, levanta! Fica no chão, não. Leram direito e gruda ali, não bate a cabeça aí não é ruim. Deixa mais agora. Traz sua parede, traz sua parede, traz sua parede Aí, beleza Fecha bem agora Na paralela lá pra não tomar gol Boa, boa Não deixa ele fechar Ajeita por ele, não deixa ele fechar Vamos Vamos aqui, vai Vamos Toma vantagem, se vai na vantagem, tá bom Aponta os vele pra ele Boa Boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Taque a cabeça Já atribui ele, se tiver que tentar a coçada é uma esquina Calma aí! Calma! Calma! Passe o cinto pelo outro lado! Passe o cinto pelo outro lado! Passe o cinto pelo outro lado! Entere! 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 Boa! Tá acabando! Derruba! Vai! Levanta a perna! Levanta! Bora! Bora! Está pagando até oito! Apagou! Ajuda! Já tá ligado! Ótimo! Lá vai! Carta-feira! Usa-feira! Tinta-feira! Mais uma vez que o doente foi Obrigado.